Vou utilizar areia média Areia lavada O que vocês podem ver Ela está bem seca Então vou umedecer essa areia Ela tem a consistência de fazer o molde do vaso Neste vídeo eu vou mostrar para vocês Como fazer um vaso em formato de tronco Aqui eu vou utilizar esse azulejo liso Que não é necessário botar Plástico por cima para fazer o vaso Vou fazer nesse azulejo Porque vou estar virando para vocês Verem todo o passo a passo De como fazer este vaso Vem todo o passo Vem todo o passo Vem todo o passo Vem todo o passo O molde da areia eu fiz 13 centímetros Assim De altura 8 centímetros De comprimento 40 centímetros E a espessura do vaso é de 2 centímetros E aqui deu 17 centímetros O outro lado também E agora aqui 45 centímetros Agora vou fazer uma calda de cimento Que eu vou utilizar um pouquinho menos de meio balde de cimento O balde de cimento O baldinho tem 3,5 quilos e meio Vou misturando esse cimento Duas colheres de cola PVA Cola escolar Desta forma pessoal Vai ficar impermeabilizado Vai ficar impermeabilizado o vaso E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto